Com tradição de 20 anos de mercado, a Discar Distribuidor é referência no segmento. A empresa trabalha com distribuição de acessórios e lataria para veículos nacionais e importados. A Discar se destaca por trabalhar com uma extensa gama de produtos. São mais de 60 mil itens. A loja atende todo o Brasil e se especializou para garantir a satisfação de seus clientes, seja no atacado ou varejo. Alguns dos diferenciais da Discar Distribuidora é o preço acessível e a busca constante para oferecer agilidade nas entregas.